Oi gente, eu sou a Lula Amper, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje com uma proposta nova, é um projeto que eu desenvolvi, tá, por necessidade, né, que eu estava precisando muito de uma bolsa, né, então eu fiz essa bolsa e vou compartilhar com vocês, tá. Tá, observem, para a nossa necessidade hoje, essa bolsa, ela tem zíper aqui na aba, tá, olha, eu fiz com velcro, que é para dar mais espaço, né, aqui dentro para o bolso, né, na aba. Olha, aqui dentro, eu fiz o bolso de plástico, esse bolso é removível, tá, para colocar as máscaras limpas, é plástico, tá, agora é removível, né, olha, pronto, tá aqui, tá. Deixei também aqui, tem bolso para colocar o álcool gel, né, aquele que a gente leva na bolsa, uma luva, lenço, enfim, tem bastante espaço nessa bolsa, né. E também, olha aqui o diferencial, eu coloquei esse bolso fora para as máscaras usadas, né, porque isso tem que ter o maior cuidado, então nenhum contato vai ter dentro da bolsa, fora. E também, tá aqui, olha, igual a outra, né, tem zíper, essa aqui também tem zíper. Vocês vão também remover, aqui, pronto, tá, ela fica atrás da bolsa, ok, então é um projeto criado por mim, tá, espero que vocês gostem bastante, tá, que a atenção é ajudar mesmo, tá, ela, aqui só são medidas, medidas, não tem que se preocupar com molde, são medidas. Nós temos o grupo Lulamper Moldes, esse grupo é onde eu posto as fotos das peças, eu interajo, e também os moldes quando tem necessidade, né, quando precisa. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, que esse grupo é para os inscritos do meu canal. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal, e você que gosta das minhas aulas, gosta do que eu faço, ainda não se inscreveu? Se inscreva, você será muito bem-vindo, tá, tem muita coisa bacana no meu canal. E também não esqueçam de me seguir no Instagram, tá, se vocês vão lá me conhecer também, conhecer as peças que eu postando lá, né, fico muito, muito grata por isso, tá. Então, vamos começar. Gente, eu quero dar outro recadinho, que pouca gente acho que tá sabendo. Eu tenho um grupo fechado também, Artes Sem Limites, traço Lulamper. Esse grupo, você posta, é de costura criativa, né, você posta teus trabalhos lá, se quiser também vender, você pode anunciar, tá. Entra nesse grupo lá também e pede participação que eu aprovo. Foi feito um grupo para ajudar também vocês, para interagir e postar o trabalho de vocês, mostrar o que vocês fazem, tá bom. Um grande beijo e vamos começar a fazer a peça. Vamos começar pelo molde, é muito simples, tá, só são apenas dois, o corpo e a aba. Esse aqui é o corpo. Vocês vão cortar um retângulo de 29 por 25 centímetros. Cortou esse retângulo, dobra ao meio. Aqui embaixo, eu usei isso aqui, gente, como eu falo sempre, é para facilitar, né. Aí, você vai usar aqui embaixo, para arredondar. Essa peça aqui, ela tem de diâmetro 13 centímetros. Alguma coisa na casa de vocês que tenha esse centímetro de diâmetro. Caso não tenha, ou vocês queiram arredondar com outras medidas aqui, né, vocês vão ter que tirar a medida, tá, da lateral para poder dar certo. Você vai ter que fazer isso, tá, e tirando até aqui. Porque as medidas que eu vou dar é considerando essas medidas aqui para arredondar, ok? Porque tem diferença. Aí, cortou, né, tá aqui o molde. Agora, vamos para a aba. Da aba, você vai cortar 25... 25... Por 25. Tá? Vai fazer a mesma coisa, usar essa mesma tampinha, né, as mesmas medidas, tá? Como eu falei, só ia dobrar e fazer isso, olha. Tá? Que é exatamente que tá o canto assim, né, quadradinho, aí coloca assim, ó. Considerando isso, isso e risca. Foi o que eu fiz aqui nessa parte, tá? Então, os moldes já tá ok. O resto só são medidas. Então, eu tô usando o tricoline e a manta R1 para estruturar. Depois do que o molde tá tudo ok, você vai cortar do mesmo tamanho, tá? Tá aqui é o corpo, né? Então, você vai cortar. Duas para a peça principal e duas para o forro. Observe que essa aqui eu já estruturei, tá? Fiz assim a estrutura. Ok? Agora, um detalhe. Sempre que vocês for estruturar, vocês cortam um retângulo, né? Estrutura e depois é que vocês cortam... Coloca o molde e corta, que fica melhor. É só uma dica, tá? Agora, para a aba. Olha. É assim. Vocês vão fazer a mesma coisa que a outra. Também já estruturei, olha. Tá assim. Eu cortei do mesmo tamanho, né? Estruturei e cortei. Do mesmo tamanho. Né? Aí, foi o que eu fiz. Depois que eu cortei do mesmo tamanho, né? Da estruturadinha. Aí, eu medi. Olha. Dessa base pra cá, na parte de cima. Pra cá, eu medi 20 centímetros e marquei. Dessa base pra cá, eu medi... Deixa eu só conferir se foi... É 8 centímetros e meio. Daqui pra cá e marquei. Aí, eu passei o risco. Tá? Vou explicar assim pra vocês que fica melhor. Aí, dessa base pra cá, eu passei o risco. Na verdade, quem não tiver aquela canetinha, ou tiver isso aqui, ou giz, olha. Eu uso muito isso aqui também. Aí, eu passei e cortei. Porque aqui é onde vai o zíper. Tá? Olha. Então, fica assim. Cortei também, do mesmo tamanho, o forro. Tá aqui, ó. Isso aqui tá direito com direito, tá? Cortei também aqui, ó. Do mesmo tamanhinho. Aqui. Então, esse aqui, ok. A parte do forro da aba, que é o forro, né? É... A gente vai ter que cortar depois. Nós só vamos cortar depois que nós fizermos a colocação do zíper. Nessa parte principal. Tá? Aí, a gente vai medir direitinho e corta. Já deixei até o tecido aqui. Para o bolso interno, vocês vão cortar duas peças de vinte por quinze centímetros e meio. Parte principal e forro. Para a parte lateral. Essa aqui tem setenta... É muito longa, não dá pra te ver. Mas é setenta... Deixa eu ver aqui direitinho pra vocês. É. Se eu colocar assim... Ela tem setenta e três centímetros... Por seis centímetros de largura. Vocês vão estruturar uma, tá? Não que o tei, porque é pequena a largura. E para o forro, outra com as mesmas medidas. Ok? Para a alça. Vocês vão cortar... É... Que ela é grande também, né? É um metro e trinta centímetros por... Oito centímetros. Quem não tiver todo esse tanto de um para cortar um metro e trinta... Divide em duas. E faz a... A costurinha, né? Juntando as peças, tá? No caso, você pode juntar sessenta... Uma de sessenta e seis por oito... Oito... Quase não sai. E outra de sessenta e seis por oito também. Só é juntar. Agora, para a parte... Aonde vai o regulador... Essa... Essa pecinha... Eu cortei... Oito... Por sete centímetros. Oito é a largura. Tá? Para usar essa pecinha aqui. E o regulador aqui vai na alça. Para os bolsos que eu vou fazer, né? Porta-máscara. Vocês vão cortar. Eu estou usando aqui o cristal, gramatura 30. Tá? Plástico, cristal, gramatura 30. Vocês vão cortar duas peças de... Deixa eu colocar aqui, gente, para vocês verem melhor. Aqui, ó. Acho que dá para visualizar melhor. De vinte... Por vinte centímetros. Duas peças. E duas... De doze... Por vinte centímetros. Duas também. Dois zíper. Eu cortei aqui. Eu estou usando o número três. Vinte centímetros. Dois, tá? Vamos usar também o viés. Olha, eu vou usar o viés pronto. De três centímetros e meio de largura. Tá? E eu vou precisar também, depois vou mostrar para vocês, do velcro. E quem tiver também a balancinha, né? Pode cortar. Depois eu vou mostrar. Pode usar o botão Ritas ou outro, tá? Olha, ainda tem o zíper, né? Que é da aba da bolsa. Que é onde vai ter esse bolso, né? Eu estou usando o zíper número três. Vocês vão cortar vinte e três centímetros do zíper. E essas partezinhas aqui, olha como é que eu já fiz. Coloquei uma... Embaixo coloquei o zíper no meio e costurei o pezinho de máquina dos dois lados. Essas pecinhas aqui, vocês vão cortar quatro de quatro por três centímetros. Ok? Então, vamos começar pela alça. Olha. Como sempre, né? Dobra no meio, dobra as laterais e dobra de novo. Ela fica aqui com dois centímetros de largura. Que é a mesma largura do regulador, tá? Então, nós vamos fazer isso em um dos lados somente. Esse acabamento. Coloca aqui, olha. Direito com direito, dobra. Passa um pezinho de máquina e volta. Dobra normal, do jeito que tá aqui, tá? Depois que dobrar, fizer isso aqui. Aí, nós vamos passar... Isso aqui é o outro lado, ó. Que não vai ser preciso fazer isso. Pezinho, como é? Uma costurinha rente, fechando, tá? Em toda a parte. Tá? Chega aqui, que já vai tá dobradinho, né? Aqui. E continua com a costura, tá? Então, essa aqui é a alça. Pra parte lateral, aonde vai essa argola. Eu falei pra vocês que quatro é a largura, né? Então, vocês vão fazer isso. Deixa eu só... Não, é quatro, não. Oito é a largura. Tá aqui, oito, né? Porque aqui tem dois centímetros. Essa argola tem dois centímetros, tá? De largura. Então, dobra no meio também, dobra as laterais. E dobra novamente. Aí, faz uma costura nessa lateral e outra aqui. Costura rente. Porque depois nós vamos fazer isso, ó. Coloca essa argolinha. Essa parte que fica, essa abertura, fica pra dentro, escondida. Aí, vai colocar assim e passar aqui uma costurinha pra aguentar, tá? Pra ficar certinho. O bolso. Tá aqui, olha. Direito com direito, vocês vão colocar. Tá aqui a outra parte. Deixa eu colocar assim. Direito com direito. Vai deixar uma abertura embaixo de cinco centímetros. Tá? A abertura de cinco centímetros aqui é suficiente. Pronto. Aí, vai costurar. Um pezinho de máquina. Gente, o pezinho da minha máquina tem 0,75. Tá? Então, começa. O retrocesso vai em toda a volta e termina com retrocesso. Aí, eu vou desvirar e rebater o pezinho de máquina na parte de cima. Ok? Aqui. Na parte aonde vai o zíper. Eu já encontrei o meio. Pra encontrar o meio, eu fiz isso aqui, olha. Coloquei essas pontinhas aqui com pontinha e marquei. Fiz isso nas duas peças. O zíper também, já encontrei o meio, olha. Coloquei costurinha com costurinha aqui e marquei. Tá? Eu marquei dos dois lados. Aí, eu vou fazer isso. Olha, eu quero que a minha bolsa comece a abrir dessa parte aqui. Então, eu vou fazer assim. Tô colocando aqui marcação com marcação. Tá? Aqui. E vou colocar essa aqui também. Aqui. Vou costurar com o pezinho de zíper. Desvirar e rebater essa peça, né? Isso aqui é muito simples. Tá? Aí, eu vou rebater. Olha, vai ficar assim. Aí, eu vou pegar essa outra peça. Vou colocar aqui, olha. Costurinha com costurinha. Como é? Marcação com marcação. Olha. Colocar essa aqui também. Tá? Que tá o direito pra cá, né? Pra cima. Vou colocar aqui. Costurar com o pezinho de zíper. Vou desvirar e rebater. Tá? Tô fazendo tudo isso, gente. Que é pra adiantar. Porque essa peça, ela é meia complexa, né? Assim, meia... Ela é simples, só que é demorada. Pra fazer. Agora, vamos pra parte das bolsinhas porta-máscara. Então, vamos pra parte dos porta-máscaras, que é com plástico, tá? São com plásticos. Eu tô aqui com uma peça maior, outra maior. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer na outra também, tá? Que é a mesma coisa. Olha. Eu cortei aqui, aqui tem 20 centímetros, eu cortei 21. Um pouquinho maior, depois eu acerto. Aí, eu vou fazer isso. Essa é a peça maior, de 20 por 20. Eu vou fazer isso aqui. Vou dobrar esse viés ao meio. E vou passar uma costurinha aqui, nessa abertura, prendendo. Tá? Eu vou fazer também, nessa parte menor, a mesma coisa. Pegar o viés e passar. Pronto. Vou colocar nessa parte maior. E nessa aqui, que é a menor. Tá? Fica assim, ó. Aí, eu vou posicionar aqui... Esse zíper. Tá? Vou colocar aqui por baixo. Olha, assim. Aí, eu vou colocar. Aí, eu vou fazer uma costurinha... Aqui. E outra aqui embaixo. Tá? Eu já fiz essa costura, né? Mas eu passo uma outra aqui embaixo também. Tá? Eu não quero fazer tudo... Eu não quero fazer tudo. Ah, mas por que que a Lua não faz tudo uma vez só, não? Porque nós não podemos estar colocando alfinete no plástico, tá? Pra não danificar também, né? Ficar furando. Aí, eu vou fechar primeiro, depois eu coloco essa aqui. Aí, eu vou fazer uma costurinha aqui e outra aqui também, pra segurar o zíper. Vou fazer isso nos dois lados do zíper, tá? Então, olha como ficou as bolsinhas. Corta a máscara. Ficou assim. Eu dei um pontinho aqui, tá? Porque esse meu aqui era daquele normal, tá? Desse lado aqui eu cortei, é que eu deixei aquela partezinha, né? Esse aqui tinha 20 centímetros. Aquele zíper, né? Que não é de metro, né? Mas corta de metro, tá? Ficou assim as duas, olha. Ah, outra coisa. Eu não passei a outra costura, porque eu resolvi deixar um pouco mais esse zíper aparente, né? Eu costurei um pouco mais pra fora. Eu não deixei essa costura aqui do viés rente ao dentinho, tá? Deixei um pouco mais pra baixo. Então, eu só fiz uma costura, tá? Então, vai ficar assim, olha. O que foi que eu fiz aqui agora? Eu arredondei, olha. Eu colocou essa parte junto com essa outra aqui, ó. É juntar, tá? Fica assim, ó. Aqui, ó. Tá? Aí, eu peguei essa tampinha. Vocês podem pegar qualquer tampinha, tá? Qualquer coisinha arredondinha. Isso aqui não tem regra. E risquei e já arredondei as duas peças. Isso aqui é daquela margarina. Daquela menorzinha. Agora, eu vou fazer isso. Nas duas peças. Observem. Tá aqui. Eu vou pegar o viés. Gente, eu não vou ensinar a pegar viés, tá? Porque não tem tempo pra isso. Se alguém quiser que eu ensine como eu prego viés nas minhas peças, deixe seus comentários aí embaixo, tá? Eu vou pregar viés em toda essa peça aqui, tá? Toda a volta. Tá? Vou fazer isso nas duas peças. Olha, essa parte da aba, olha como é que ficou. Olha, peguei o... O zíper, né? Tá aqui o zíper, olha. Fica assim. Aqui. Tá? Depois que eu fiz isso, eu acertei aqui direitinho e já cortei... O forro. Coloquei direito com direito e já cortei o forro, tá? Aí, aqui, nós vamos fazer isso. Eu vou usar o velcro. Pra não atrapalhar a questão do bolso. Porque se eu uso o botão, vai ficar aqui, né? Vai atrapalhar um pouco o espaço do bolso. Então, eu cortei um velcro. Ele tem dois centímetros de largura. Eu cortei sete centímetros dele, tá? Aqui. E eu redondei aqui, isso é opcional. Agora, o que é que eu vou fazer? Olha, esse aqui... É a parte da aba, né? Que é a parte arredondada. Então, eu medi... Olha, dessa parte pra cá... Dois centímetros. E marquei. Eu encontrei o meio antes, tá? Aí, eu marquei. Eu encontrei o meio também do velcro. Eu vou pregar... Colocar esse velcro aqui, olha. Encontrei o meio... Aqui. Colocar esse. Aqui. Eu vou posicionar, olha. Encontrei o meio, eu vou posicionar aqui. E passar uma costurinha prendendo. Isso aqui é o forro da aba, tá? Eu tô prendendo do lado direito, tá? Desse forro. Aí, eu vou ter que prender no corpo da bolsa, né? Porque ele vai vir pra prender aqui na parte da frente. Então, eu medi... Cinco centímetros dessa base pra cá. Encontrei o meio também da peça. E coloquei aqui cinco centímetros, né? Eu fiz isso. Encontrei o meio, tá? E aqui tá os cinco centímetros. Aí, a partir desses cinco centímetros... Como é? Desses cinco centímetros... A partir desses cinco centímetros pra baixo... Daqui pra cá, eu vou posicionar esse velcro também. Ok? Aqui, eu vou colocar em um dos forros, esse bolso. Eu vou medir. Esse aqui tô com forro. Quatro centímetros. Já encontrei o meio também. Quatro centímetros. E eu vou marcar. Já encontrei o meio aqui também. Tá? E vou posicionar aqui, olha. Aqui tá o meio, né? Aqui tá a abertura do bolso, quando eu desvirei, né? Agora, eu vou encontrar assim o meio, olha. Aqui. E aqui também. Não vou riscar. Eu vou colocar um alfinete. Então, a partir dessa marcação dos quatro centímetros... Eu vou posicionar esse bolso. Colocando meio com meio. Posicionar aqui. Vou passar... Vou prender. Eu tô colocando no lado direito do forro, tá? Eu vou prender aqui... E vou fazer isso. Vou começar com uma costura retrocesso... Gente! E terminar com retrocesso. Aí, eu vou medir, dessa base pra cá, oito centímetros. Marquei já. Aqui também, oito centímetros. Marquei. Aí, eu fiz uma linha. Eu vou passar uma costura. Aqui, você vai colocar o álcool gel. Aquele pequenininho que a gente já dá na bolsa. E aqui, você pode colocar as luvas ou lencinho. Tá? Então, olha. O bolso, eu já posicionei. Tá? Do jeito que eu expliquei. Tá aqui no forro. Aqui. Aqui. Posicionei o velcro. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Posicionei esse velcro. Olha, aqui tá do lado direito. Eu vou colocar direito com direito. Passar um pezinho de máquina. Toda a volta. Desvirar e passar outro pezinho de máquina. Aqui. Tá? Observe que tá direito com direito aqui, que eu vou fazer, tá? Agora, atenção aqui pro velcro do corpo. Eu falei que é os cinco centímetros aqui. Então, vocês não é da marcação pra baixo. Aqui é os cinco centímetros. Aí, vocês posicionam o velcro dos cinco centímetros pra cima. Ou seja, aqui fica cinco centímetros livre. Tá? Agora, vamos aqui pra essa parte. Olha, aqui... Essa aqui, né? Como ela vai ficar com a opção de tirar. Tanto essa como a outra. Tô pregando no forro. Eu encontrei o meio da peça. Dessa aqui também encontrei o meio. E medi. Daqui pra cá, três centímetros. E posicionei essa peça. E fui fazendo isso. Que eu vou usar botão ritas. Quem não tiver, gente, use velcro. Use aqueles quadradinhos de velcro aqui, aqui e aqui. É só pra segurar essa peça. Tá? Essa aqui fica por dentro, né? No forro. Por dentro da bolsa. Aí, eu fui marcando aqui pra colocar o botão ritas. Olha, marquei aqui. Encontrei o meio. Marquei também. E marquei aqui. E já fui marcando. Quando eu fui furando, eu já fui marcando aqui embaixo também. E aqui, eu vou pregar o botão ritas. Quando eu for pregar isso aqui, o botão, eu vou colocar um pedacinho aqui de manta. Pra ficar mais resistente quando pregar o botão, tá? Pro botão não sair com facilidade, tá? Aqui, a parte de trás da bolsa. É aonde vai ficar essa peça para as máscaras sujas, né? Pra que não tenha nenhum contato mesmo com a outra. E eu fiz a mesma coisa. Medi três centímetros. Encontrei o meio, né? Duas peças. E medi três centímetros daqui. Olha. Pra cá. Tá? E posicionei a peça. Aí, eu fiz a mesma coisa. Fui marcando. Olha. Encontrei o meio. Aqui, esse meio deu dez. E aqui, marquei. Só que essa, como vai ficar pra fora da bolsa, pra que fique mais firme. Eu encontrei o meio aqui, marquei. E vou colocar outro botão aqui. Tá? Então. Depois disso aqui, nós já vamos colocar as partes laterais, tá? Eu vou primeiro fazer isso aqui. Olha como é que ficou essa parte da aba. O bolso. Gente, olha que praticidade. A aba sendo aproveitada com o bolso. Aqui. Ficou assim. Tá? E dei um... Fiz um zigue-zague aqui pra prender as duas partes. Tá? Tá? A parte de trás. É onde vai o porta... Máscara, né? As sujas. Pra não ter qualquer tipo de contato. Tá aqui, ó. Que eu não tinha vermelhinho. Eu coloquei preto, porque tem detalhe preto também na parte da aba. Detalhe, né? É de cor preta. Essa aqui é a parte de dentro do forro. Também já coloquei, né? Coloquei... Observe que essa aqui eu não coloquei embaixo. Essa aqui eu coloquei pra não ficar, né? Na hora que a gente for usar, não ficar soltando. Tá? Essa aqui é do bolso, que eu já falei. E essa aqui é outra. Agora, nós vamos fazer isso. Observe. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no forro também. A mesma coisa que eu vou explicar pra vocês. O que nós vamos fazer agora? Observem aqui. Tô com as duas partes principais. Aqui. Né? Essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Tá? Encontrar o meio. Aqui. E nessa aqui também, que eu já encontrei o meio. Vamos pegar a peça lateral. Aqui, ó. Já fiz assim, já encontrei o meio também. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Colocar aqui, olha. Aqui é o meio, né? Meio com meio. Vamos colocar. Olha, observe que dá certinho, gente, tá? Aqui. E vamos colocar essa parte aqui. E também o alfinete. Mesma coisa aqui, ó. Eu sempre prendo, tá? Um pouco, até aqui, pra quando costurar, olha. Observe que dá certinho. Aí, depois que fez isso, aí nós vamos fazer a mesma coisa na outra parte. Meio com meio. E posicionar essa peça pra costurar. Então, nós vamos agora, primeiro, posicionar essa aqui, tá? Pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Quando chega nessa parte curva, é fazer com bem delicadeza e cuidado pra que as coisas... Que as peças fiquem bem feitinhas e bonitas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Então, já posicionamos a parte lateral, a peça lateral. A mesma coisa eu fiz no forro com detalhe. Deixei uma abertura numa lateral, olha, de 12 centímetros, essa abertura, tá? Que é pra desvirar a peça. Aí, aqui também, eu já posicionei a aba. A aba eu posiciono na parte, olha, posicionei a aba na parte de trás da bolsa, tá? Aqui, ó, é aonde tem, onde vai o bolso, né? Aqui, ó. Tá? Aí, eu vou colocar pra dentro. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos desvirar. Olha, vai ficar assim. Assim. Agora, nós vamos fazer isso. Olha, isso aqui é a parte da frente, né? Eu vou posicionar agora essa pecinha aqui, tá? Eu vou colocar, centralizar aqui, olha, deixar ela bem central aqui. E vou pegar também a parte da alça. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar esse lado, né? Claro que eu não dobrei. Colocar aqui também. Centralizar, olha, aqui nessa lateral. Pronto. Fica assim. Aí, eu vou passar uma costura aqui e nesse outro lado também. Aí, eu faço isso. Olha, vejo qual é a parte que vai ficar atrás. Eu quero que fique essa aqui, aonde tem o bolsinho também. Então, eu vou posicionar. Isso é opção, tá, gente? Não, não quero que fique aqui atrás. Não fica, não tem problema. Bota onde vocês acharem melhor. Só como a bolsa é pra mim, né? Eu tô fazendo dessa forma. Aí, eu vou colocar aqui. Coloco tudo pra dentro. Tá? E vou posicionar aqui. Depois que eu aprendi isso, foi uma costurinha. Olha, costurinha com costurinha. Tá? Coloco uma pro lado e a outra pra outro. Aqui. Vou fazer isso nas duas laterais. Aqui. Pronto. Vou fazer nessa outra também e vou passar um pezinho de máquina aqui em cima. Tá? Arrumo direitinho as laterais. Passo um pezinho de máquina aqui em cima. E vou desvirar por aqui. Ok? Então, já costurei, desvirei e fiz uma costurinha aqui rente pra fechar a abertura. Tá? Pronto. Ficou assim, ó. Agora, eu vou colocar pra dentro. Vou passar bem a ferro aqui, olha. Entendendo? Todas essas partes aqui, tá? Vou passar um pezinho de máquina aqui em toda a volta. Aí, passei o pezinho de máquina, tem essa alça. Observe. Tá aqui a alça. Tá? Aqui. Olha, eu já posicionei aqui o regulador. Tá? Coloquei assim, ó. E eu venho agora aqui por dentro. Vou passar por aqui. Isso aqui é muito simples, né, gente? Olha, eu passo por aqui por dentro. Aí, eu volto de novo por dentro dessa pecinha da argola. Faço isso. Pronto. Essa parte aqui tem que ficar assim, olha. Solta que é onde a gente vai regular. Eu vou prender essa partezinha aqui. Eu tô deixando três centímetros aqui, tá? Pra prender aqui. Eu vou costurar. Vou... E voltar. Pra prender bem, tá? E aí, a gente já termina a peça. Ok? Então, prontinha a bolsa. Tá? Aqui, olha. Toda a costura. Agora, vamos fazer isso. Olha aqui a... O bolsinho aonde vai as sujas. Eu coloquei, olha. Pra vocês verem. Eu coloquei essa outra máscara, que ela é maior. Porque nós temos que ter uma peça maior, né? Porque não tem só um tamanho de máscara. Então, eu coloquei aonde vai ter possibilidade de colocar a qualquer tamanho. E nós vamos posicionar aqui. Pronto. Tá na rua, né? Máscara sujou? Coloca aqui. Se não quiser andar com ela pro outro lado, né? Se você tiver agora, nunca coloque isso dentro da tua bolsa. Por isso que eu tô deixando fora. Tá? Pra... Pra... Realmente ficar isolada, tá? Essa peça. Aqui vem a outra. Que é as... As limpas, né? Que a gente leva, olha. Pode colocar outro tamanho também aqui, ó. Observe o tamanho, olha. Viu aí? Perfeito. Isso aqui, vai dentro. Isso aqui não tem problema, que são as peças limpas, né? Olha. Deixa eu colocar aqui e mostrar pra vocês. Pronto. Tá aqui. Então, agora, aqui tem o bolso, aonde vai, pode o gel, pode lenço, outra coisa. E ainda tem mais essa opção de bolso que eu coloquei na aba, né? E você pode... Olha. Olha o tamanho dessa... Desse bolso aqui. Ok? Então, tá aí um presente pra vocês. Deixem seus comentários, se gostaram da peça. É feita com muito carinho, tá? Porque é uma peça que eu pensei em fazer pra mim. Digo, eu vou fazer e vou compartilhar com vocês. Tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.